Peraí, não fecha, pelo amor de Deus! Eu estudei o ano inteiro por esse momento da minha vida, por favor! Senão eu vou perder a prova, por favor! Tá, pode entrar, cara. Quê? Entra. Não, mas já deu o horário aqui, já deu a hora, não posso entrar. Não, mas eu entendo, atraso. Quando você passar, eu fecho. Deixa eu te falar, eu não estudei pra essa prova. Se eu entrar, eu vou zerar, não deixa eu entrar não. Você não quer entrar? Eu quero entrar mais que tudo na minha vida! Então entra, rapaz! Por favor, deixa eu entrar, por favor! Entra, entra! Fecha logo esse negócio, cara! Ó, rapaz, você quer entrar ou não quer? Por favor, você é muito mal! Peraí, peraí! Olha só por causa de um minuto! Isso é Brasil! É a cara do Brasil! Olha aqui, rapaz! Se você não quer entrar, vai embora daqui! Eu quero entrar mais que tudo na minha vida! Minha mãe tá ali no carro olhando tudo isso, me ajuda no teatro aqui! Fecha! Abre! Abre! Peraí, travou! Como que travou? Travou aqui, peraí! Não, fecha isso logo! Puxa e fecha aí! Isso aqui às vezes engança, ó! Sobe aqui! Peraí, vai, vai! Entra! Não tá indo, não tá indo, não vai! Bom, então eu vou fazer essa troca logo! Ih, rapaz, fechou! Não vai se escome, seu monstro! Por favor! Por favor! Todo ano é isso! Eu vou te matar com uma lapiseira! Leva que você vai precisar! Não quero, não quero! Eu não tenho lápis! Pega! Tem lápis sim! Eu não tenho!